Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, qual foi o resultado dos testes aqui da máquina de lavar? Vamos ver qual que ela é. Gente, está com bastante barulho na rua, mas eu vou tentar falar a próxima câmera. Vamos lá, então essa daqui ela inverta e tal, ela inverta, o tambor é desse jeito aqui. Aqui a gente tem informações do Inmetro, 0,31 ciclo, 11 quilos que ela aguenta e 81,3 o consumo de água. Ela gastou isso? Olha, não sei porque a gente aqui em casa não usa a parte de água quente, porque a gente não sabe se a nossa afiação vai aguentar, e para economizar também, para economizar mesmo. Então, mas minha esposa está gostando bastante dela, eu gostei bastante dela também. Aqui, ó, o teste foi feito no eco-lavagem e aqui no normal e também no apenas centrifugar. Sim, fizemos no apenas centrifugar, porque fica muito legal usar esse apenas centrifugar aí. Já, já eu vou falar. Bom, vamos lá. Para começar, vamos fazer de conta que ela gasta aquilo que o Inmetro falou. Deve gastar, talvez, mas no que eu testei não gastou. Vamos fazer a conta, então. 0,0 ponto. 31, que equivale a 310 watts. 0,31 quilowatt. Isso, se você usar ela uma vez. Se você usar todo dia, uma vez, ou seja, no mês inteiro, você usando ela todo dia, Então, são 30 vezes, certo? Vezes 30 igual 9,3 quilowatt. Ou seja, se o quilowatt da sua cidade tiver R$1,00, serão R$9,30, tá? Gente, novamente, perdoem a barulheira da rua, mas vamos seguir adiante aí. É bastante barulho essa rua mesmo. Aí, cada hora é uma coisa. Vamos lá. Sem contar, ainda bem que as serralherias aqui do lado estão paradas. Se não, mas vamos que vamos. Então, são R$9,30 para usar ela um mês inteiro. Uma vez, uma vez por dia, mas são 30 vezes usando. Isso é muita economia, na minha opinião, né? Então, uma 0,31, se você usar 3 vezes por dia, durante os 30 dias do mês, tá? Da vezes 3, vezes 30. Aí já aumenta. 27,9 quilowatt ou R$27,90. Lembrando que o quilowatt, se tiver R$1,00, se tiver mais, aí tem que multiplicar por mais aí, tá? E daí você vai falar, poxa, mas ela está desligada. Está desligada. E está consumindo? Está consumindo. É normal. Acontece. Vamos fazer a conta? Então, vamos lá. Se você não tirá-la da tomada, 0,42 watts, tá? Vezes 24 horas, igual... Espera aí, vou fazer de novo. 0,42 watts, vezes 24 horas, igual... 10 watts, vírgula 0,8 por dia, vezes 30, 302 watts, vírgula 4. Sim, isso equivale a 0,03 quilowatt, tá? Que vai equivaler a 30 centavos, enquanto o quilowatt estiver a R$1,00, aproximadamente, né? E quando ele for para R$2,00, vai ser R$0,60 centavos. Então, se você tirar ela da tomada, vai ter uma certa economia. Mas, e aí, como é que fica a história da ecolavagem? O que aconteceu na ecolavagem? Então, a ecolavagem, com água fria, a gente não usa água quente, tá? Por causa daquilo. A gente não sabe se a fiação vai aguentar. São 1.250 watts com água quente. Aí a gente não sabe se vai aguentar, né? É bastante. Então, a gente prefere usar água fria. Então, vamos lá, no eco-fresh, eco-fresh não, ecolavagem, ecolavagem, ela gastou 0,08, sim, 0,08. Foi bem mais econômica do que o Emetro disse, mas com água fria. Água fria, então, vamos lá, 0,08, uma vez por dia. Se você usar 30 dias, uma vez por dia, durante esses 30 dias, vai dar 2,4 quilowatts. Enquanto o quilowatts tiver 1 real, 2 reais e 40 centavos. Se você usar 3 vezes por dia, durante os 30 dias, ou seja, 90 vezes, no total, 7,2 quilowatts. Ou 7 reais e 20 centavos, tá? E o normal, normal, muito econômico também. O normal ficou 1 hora e meia funcionando, e o eco-lavagem, quando ficou, acho que 1 hora, mais ou menos. Então, vamos lá, o normal foi 0,1 quilowatts. 0,1 quilowatts, e toda vez que usar, tá? Então, se você usar 30 vezes, vão ser 3 quilowatts no final do mês. Enquanto o quilowatts tiver 1 real, 3 reais. Quando for para 2, 6 reais, é muita economia, é muita economia mesmo, tá? Então, realmente, foi surpreendente a economia. Mas, tem o mais, né? Tem o mais, é... Ela tem tudo isso que eu falei na centrifugação configurada para 1.400. É só ir apertando o centrifugar, né? E ele vai subindo para 1.400, tá? Então, por quê? Porque 800 RPM, a gente aqui em casa não gostou, a gente achou pouco. 1.400 foi legal, então todos esses testes foram em 1.400. Se você usar 800, vai ser um pouquinho mais aí de economia, tá? Pouca coisa, bem pouco. Mas vai economizar um pouquinho mais aí. A gente nem testou, porque a gente não gostou, achou que falta ainda, que não saiu muito legal a roupa, não. Precisa sair mais seca. No 1.400 ficou legal, tá? Então, aí só o que a gente faz? A gente acrescenta uma centrifugação, cadê aqui? Apenas centrifugar, que é apenas centrifugar. É aí que a gente acrescenta ela. Coloca no apenas centrifugar e isso acrescenta 0,02. Sim, então vai acrescentar 0,02. No final do mês, usando todo dia, vamos ver quanto que vai dar. Vai dar 0,6 kW, o equivalente a 60 centavos. E se o kW tiver R$2,00, R$1,20. Então, é isso. Mas a gente prefere pagar, no momento, 60 centavos a mais aí no final do mês, mas a roupa sai bem seca. Ela não é lava e seca, tá, gente? Mas sai bem, bem sequinha mesmo, assim, né? Comparada com a outra que a gente tinha, que era o Maconso, e o tambor era em cima da outra, inclusive. Aí, comparada com a outra, realmente tá. Tá muito, muito boa aí, na nossa opinião, né? A questão da centrifugação... Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Pera aí, vamos ver aqui. A centrifugação, que a gente prefere aqui, por exemplo, no eco-lavagem. Ou no normal, vai. Você colocou normal. Legal, legal. Aí, se você quer ir pra R$1.400, então, vamos lá, ligou. Ligou, ó, ela vai pra R$800, tá vendo? Aí, é só apertar aqui, centrifugar, ó. Vai apertando, ó, e ele vai subindo, ó, tá vendo? Aí, a gente deixa em R$1.400. A gente deixa em R$1.400 aí, que a gente acha melhor. Aí, é só em avançar aqui, que ela vai. Aí, acabou, acabou essa uma hora e meia, fez tudo. Aí, a gente coloca em, ó, centrifugar, apenas centrifugar. Agora, também, clicando aqui, ó, pra ir pra R$1.400. Não adiantou R$800, tá? O, o... Aqui, ó. Ó lá, R$1.400. Não adiantou. O R$800, a gente não gostou, não teve jeito, tá? R$800, realmente, a gente não achou legal. Então, a gente usa o R$1.400 RPM. É isso aí, amigos. Eu espero que o vídeo seja útil. Deem aquele likezinho amigo, pra ajudar o canal. Inscrevam-se no canal. Depois de inscritos, você clica num sininho, ao lado do Ventiladores, para receber novos vídeos. Compartilhe o vídeo nas redes sociais, e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist Ventiladores, do canal, com mais de mil vídeos, só sobre ventiladores. E algum deles pode ser útil pra vocês. É isso aí, amigos. E até mais.